Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz de produtinhos de scrapbook. É a minha primeira comprinha nessa loja, eu não conhecia, foi uma lojinha que eu conheci buscando lojinhas que vendam produtos scrapbook aqui no Brasil. Tava buscando no Google, entrei na lojinha, nunca ninguém havia me recomendado, fiz a minha primeira comprinha e deu tudo certo. Entregaram no prazo, bem embalado, tudo correto. O nome da lojinha é a Planner Grill. É uma lojinha que vende muitos produtos voltados pra Planner, então quem gosta de fazer Planner lá vai encontrar muitos produtos. Tem produtos de lançamento, produtos que foram lançados nos Estados Unidos e recém-lançados nos Estados Unidos você já consegue encontrar lá. Achei bem bacana a loja. Veio na caixinha, né, eu só abri aqui pra ajudar no vídeo. Ó, veio com essa proteção desse plástico bolha, dessas bolhas de ar maior. Ó, veio aqui a listinha da minha compra. Ah, ó, que bonitinho. Ah, que legal, olha só, gente. Mandou, opa, aqui ó, duas cartelinhas de adesivo, olha só. Ah, é uma graça. Essas aqui são bem pra Planner mesmo, ó, é pra marcar os dias da semana, escrever alguma coisa. E aqui com elementos de inverno, ó, menininho, menininho, todos com roupinhas de inverno. Então, deixa eu botar aqui pro lado a caixinha pra ajudar. Pessoal, eu comprei essa fita decorativa, né, é como se fosse, eu acho, tape, mas em formato de fita, tá. Eu não conheço ainda esse produto, vou testar, não tive oportunidade de testar. Mas, pelo que eu entendi, ele funciona no mesmo formato de fita corretiva, só que aí saem essas três modelinhos de estampa. Então, aqui já tá com uma dentro da fita e tem mais dois refis que tu pode trocar, né. Então, tu vai ter donuts, cafezinho e um de frases. Comprei também washi tape, várias washi. Comprei, essas aqui, essas aqui, essas aqui, ó, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma, eu acho que eu lembro, não, eu acho que eram só essas que eu tinha, é, eram essas aí mesmo, esses, esses kitzinhos de, de washi tape, tá. Então, cactos, plantinha, essas aqui tem aplicação em foil dourado, tá. Então, essas aqui, tá, pra cá. Comprei também esse pingente, tá, que eu tava... Comprei com o intuito de pendurar na minha mochila do trabalho, porque, ai, gente, que judiaria, veio aberto. Ah, tá, mas eu entendi. Nossa, que pecado. Soltou, foi aqui, ó. Nessa argolinha maior. Eu vou ter que abrir com alicate e colocar aqui, tá. Eu comprei porque eu quero pendurar na minha mochila do trabalho, porque é a nossa mochila da empresa, todo mundo tem a mesma mochila, assim, né. Muitas pessoas têm a mesma mochila, mas que todo mundo tem. Muitas pessoas têm a mesma mochila. E aí eu comprei pra diferenciar, vou pendurar no zíper. Mas, ó, veio soltinho aqui. Eu vou abrir depois com alicate e prender. Acho que não vai ter problema. Esse aqui é um kitzinho pra planner, eu comprei pra conhecer, na verdade, queria ver como é que era. Então, o que que vem nesse kit? Vem marcador de página de imã, vem esses insertzinhos, assim, pra fazer, tipo, bolso, ó. Vem esses cards. Todos eles vêm com furação porque são pra colocar no planner argolado. E vem essas duas cartelinhas de adesivo de vinil. E vem mais. Essa aqui também com aplicação, ó, de foil em tom de rosea. E aí também vem com a furação que tu pode prender no planner, né. Eu não comprei com esse intuito de prender, até porque meu planner não é assim, argolado, não dá ali pra prender. Na verdade, esses cards aqui, eu vou, o que que eu quero fazer, pessoal? Eu quero poder cortar, tá? Eu corto aqui, né, e aí vou usar eles como cards mesmo, em decoração de páginas, de projetos, porque eu achei muito bonito essa aplicação em foil rosê. Então, eu já comprei com esse objetivo, né, pra adaptar. Eu tenho ainda aqui esses bloquinhos de adesivo. Achei isso tão bacana, gente. Tá sendo muito usado pra planner. Eu comprei pra usar no meu planner, porque os tamanhos dos adesivos são bem menores. Então, fica muito bom pra ser usado em planner, mas também pode ser usado em projetos de scrapbook. Porque são marcas que comercializam material para scrapbook e que agora também estão fazendo material voltado pra planner. Então, isso aqui é um bloco onde vem 30 folhas. Todas as folhas são diferentes. Vem 725 adesivos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é de vinil, adesivo, assim, transparente, né. Também adesivo de vinil transparente. Esse aqui já é cardstock. Então, é adesivo de papel. Pode ver, assim, eu sempre deixo base de corte nesses vídeos de comprimento do scrapbook pra vocês terem uma noção de tamanho. Cada quadradinho desse é um centímetro, ó. Então, vamos ver. Por exemplo, essa bandeirinha aqui tem 4 centímetros de comprimento. Os coraçõezinhos em torno de um centímetro. Expressões, retângulos, retângulos menores. Ó, retângulos na vertical, que é pra usar, bem pra uso de planner mesmo, né. A gente sabe que muito miolo de planner tem esse formato. Então, os tamanhos já são bem apropriados. Ó, expressõezinhas. Os emoticons pra botar, ó. Aqui com aplicação em foil. Não adianta. Foil tá super em alta, tá por tudo. Preto e branco. Preto, branco e dourado, né. Com foil. Preto e branco novamente, ó. Preto, branco e dourado. Nossa, que bonita essa cartela de adesivo. Colorido. Ó, mais aplicação de foil. Nossa, que bonito esse. Esses que tem aplicação de foil, fica tipo um relevinho, sabe. Quando tu passa o dedo assim, tu sente, fica bem gostoso ao toque. Nossa, que bonita essa cartela. The best day. Ó, com uma guilanda de flores. Bem bonito esse adesivo. Então, assim. Bastante adesivos, com bastante temática variada. Dá pra usar em planner, dá pra usar em projeto de scrapbook. Então, esses bloquinhos aqui eu acho bem legal. Quem tiver a oportunidade, né. Fica aí, eu acho que é uma boa dica. Espero que dê pra vocês terem uma ideia, né. Então, comprei esse aqui. Comprei esse outro aqui, ó. Também da mesma marca. Esse aqui vem um pouquinho mais. São 30 cartelas de adesivo também, mas vem 985 peças. Então, ó. Então, começa com um adesivo de papel, adesivo de papel, adesivo de papel, adesivo de papel, adesivo de vinil transparente, vinil transparente com aplicação em foil. Aqui também tem aplicação em foil dourado. Adesivo de papel. Eles chamam de adesivo de cardstock, né. Mas seria isso, seriam adesivos de papel. Aqui mais aplicação em foil. Coleta de cores bem bonita, bem alegre. Ó os iconezinhos pra quem gosta de café. Bonitinho. Então, assim, são elementos com o objetivo de serem usados em planner. Então, a gente vai ter muito isso. Tagzinha com horário, né. Ó, iconezinho pra lembrete. Setinha pra marcar, né. É importante, ó. Simbolozinho de ok. Simbolozinho de, tipo, que não deu certo, né. Que, ó, com checklist, né. O simbolozinho do checklist de ok. Coraçõezinhos, mais simbolozinho de checklist. Aqui as abreveturas dos dias da semana em inglês. São adesivos, né, importados. Então. Esse bloquinho aqui é bem voltado por uma necessidade de planner mesmo, assim, né. A gente vê pelas expressões que são usadas, pelas tags que tem aqui. Nossa, muito bonita essa cartela aqui. Nossa, que lindo isso. Ó, muito legal. Essa aqui foi a outra cartelinha que eu comprei, tá. Depois a gente tem mais um kitzinho de... Que é esse aqui, ó. Que é um kitzinho de adesivos, o tema de receita, né. Então aqui são 12 folhas de adesivo, totalizando 706 adesivos. E aí aqui, comparado ao outro, ó. Só pra vocês terem uma ideia de tamanho de cartela. Essa aqui é mais estreita e mais comprida. Essa é mais larga e mais curtinha um pouco. Então, essa aqui é uma folha bem grossa de cardstock, essa cartela aqui. Bem grossa mesmo, assim, em torno de 180 gramas. Palavrinhas, expressões. Muitos iconezinhos pra marcar. Nossa, que graça essa cartela, gente. Olha aqui. Banderolas, muita banderolas. Nossa, muito bonitinha, muito bonitinha essa cartela. Nossa, olha essa que bonita. Ó, imitando um quadro negro, imitando. Ó, compota. Bem tema de cozinha, de receita, mas muito, muito gracioso. Eu adoro quando os adesivos são quadradinhos, assim. Gosto tanto. Desse formato quadrado. Ai, olha que amor, a luvinha de cozinha. Expressões, expressões e elementos, expressões e elementos. Espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Às vezes a gente pensa que vocês estão conseguindo ver, e quando a gente só percebe, depois que termina de filmar, que não ficou tão bom quanto a gente gostaria. Esse aqui é um outro kitzinho de adesivos também. Ai, eu comprei por causa da paleta de cores, gente. Rosa, cinza e foil rosê, tá? Então, assim, são oito cartelas. Ah, olha aqui, ó. É duas cartelas de cada modelo, tá? Então, são oito cartelas, quatro modelos. Então, aqui a gente tem com as flagzinhas, círculos. Esse aqui de ícones, né? Iconezinhos. Expressões, frasezinhas. Também frases, esses aqui, expressões, tá? Eu acho que a beleza desse kit aqui, na minha opinião, fica por conta da paleta de cores. Eu comprei motivada pela paleta de cores, confesso pra vocês. Então, aqui são oito cartelas de adesivo, vem 274 peças. Essa marca aqui, Recollections, eu, assim, olhando, pesquisando, não que eu entenda muito desse assunto, mas eu vi uma marca aqui, é uma marca que faz planner, tá? Então, obviamente, além do planner, faz os acessórios, né? Eu confesso que eu não conhecia essa marca, fiquei conhecendo agora, nesses últimos meses. Esse aqui também, eu acho que é da mesma marca, ó. Recollections. São duas cartelas de adesivo de vinil. Então, são os adesivinhos transparentes, que eu gosto bastante. E com aplicação em foil. Esse aqui em foil dourado. Ai, bem... Olha o globo, que graça, gente. Não, olha o que é o cachorrinho. Que amor. Hot dog, e aí ele tá tomando um sorvete. Esse aqui, Be Happy, máquina fotográfica. Olha que amor, gente. Nossa, muito legal. Muito bacana. Esse aqui é da Prima. E é um conjunto de adesivos, se eu não me engano, são... Ah, é isso mesmo. São três cartelas de adesivo. Três cartelas de adesivo. São três cartelas diferentes. E aí, a paleta de cores fica por conta do pink, o grafite e a aplicação em foil dourado. E aí, óbvio que, né, alguns detalhezinhos são em dourado. Ai, olha que bonitinho. O coelho com o relógio. Tipo, né, atrasado. Coelho, eu acho que lembro. Inspirado no coelho da Alice no País das Maravilhas. Uma estampazinha, ó, que parece estampa de vaquinha. Esse aqui que é todo dourado. Tem uma frase escrita. Smile, love, dream. Na verdade, não é uma frase. São três palavrinhas. Enfim. Esse aqui é da marca Prima. Eu vou fazer pra vocês, pessoal, a amostra das washtapes, né? Porque vocês devem estar curiosos pra ver. Eu também tô. Então, eu vou aproveitar que eu já tô aqui. Já tô mesmo com a mão na massa. E vou fazer pra vocês. Caderninho de teste já tá por aqui. Sempre tá por aqui. Já vou fazer aí pra vocês a amostra das washtapes pra gente ver como que elas são. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei, né, com a amostra das washtapes pra vocês darem uma olhadinha, tá? Então essa aqui, todas são da mesma marca, The Paper Studio, só que cada conjunto vem com quantidades diferentes. Esse era um kit onde vem 5 yards de cada, esse era o outro kit com 4 yards, esse com 5 yards de cada, e esse por último com 10 yards. Essa, 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 essa e essa tem aplicação em foil. Aqui, gente, elas tão bem sujinhas, mas por quê? Porque tavam expostas, né, então acaba pegando pó, veio dentro da caixa, enfim, né, mas aí o ideal acho que seria, de repente, guardar em caixinhas com proteção, tá? Essas que são brancas, né, principalmente. Aí as bem fininhas, coloridinhas, tá? E essa aqui é daquelas que é transparentezinha, que aí parece que tá impresso no papel. Então fiz essa pequena amostra só pra vocês terem uma ideia. Essas aqui eu gosto muito, dessas bem fininhas aqui, dá pra usar como divisão em planner, fica bem bonitinho pra dividir o dia, fica uma graça. Aí depois, um outro kitzinho da marca Recollections, que é um kitzinho de 3, o Ash, né, vem 10 yards de cada uma. E essa aqui é daquela, da fita decorada, né, essa aqui, ó. Eu achei, o que que eu posso dizer? Achei bem fácil de trocar, o refil é rapidão, só achei muito difícil na hora de aplicar, assim, tem que ter uma coordenação motora muito boa pra ficar bem retinho. Bom, essa aqui mesmo, ó, ficou completamente torta. Mas eu acho que é uma questão de prática, mas o resultado final é muito bonitinho, assim, muito delicado, gostei bastante. Pessoal, essas foram as comprinhas que eu fiz. Gostei muito dos produtos que eu comprei, gostei muito da loja, tá recomendado. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, podem perguntar aqui no vídeo ou lá no blog, vai ter postagem, com fotos, com detalhes, eu tô à disposição de vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e beijinho para todos!